Música Música Oh, Jesus, és o meu rei, Senhor É Tua glória, o poder, graça e louvor Oh, Jesus, Tu és amor, eu sei Vou exaltar, vou adorar a Ti, meu Deus Quando estou pra vacilar a Ti, meu Deus E Tu vens sem demorar em meu socorro Oh, Jesus, sei que Tu és amor Quer ajudar e quer salvar Quem quer amor Oh, Jesus, és o meu rei, Senhor É Tua glória, o poder, graça e louvor Meu Jesus, Tu és amor Eu sei Vou exaltar, vou adorar a Ti, meu Deus Quando estou pra vacilar a Ti, meu Deus E Tu vens sem demorar em meu socorro Meu Jesus, sei que Tu és amor Quero ajudar e quer salvar Quem quer amor Quero ajudar e quer salvar Quem quer si tem demorar em meu socorro O poder, graça e louvor Nem é chefe A Ti, meu Deus A Ti, meu Deus A Ti, meu Deus A Ti, meu Deus A Ti A Ti, meu Deus